A orar do Senhor Vem encher os pontos do amor Para o mundo agitar e esquecer Cada dia a vida viver A orar do Senhor Vem encher os pontos do amor Para o mundo agitar e esquecer Cada dia a vida viver Nossas vidas em gostos do mal Refrigerem o calma nos dar E agora com os outros irmãos Nos unirmos aqui em coração A orar do Senhor Vem encher os pontos do amor Para o mundo agitar e esquecer Cada dia a vida viver A orar do Senhor Vem encher os pontos do amor Para o mundo agitar e esquecer Cada dia a vida viver Nossas vidas em gostos do mal Refrigerem o calma nos dar E agora com os outros irmãos Nos unirmos aqui em coração Nossas vidas em coração Nossas vidas em gostos do mal Refrigerem o calma nos dar E agora com os outros irmãos Nossas vidas em gostos do mal Refrigerem o calma nos dar Refrigerem o calma nos dar E agora com os outros irmãos Nossas vidas em resto Şimdi NOI aqui em coração Nossas vidas em partis pais Nossas vidas em sermon Nossas vidas emeness Nossas vidas emFl caf기는 Amém.